E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre O Professor Substituto, um filme de 2019 que tá em cartaz ainda, bem interessante, o filme francês. Pra quem sabe, pra quem acompanha meu canal, eu gosto bastante de filme francês. E então, ontem eu resolvi ir no cinema e daí eu vi esse filme e é um filme, assim, bem intenso e tenso ao mesmo tempo. É um drama bem esquisito, assim, bem psicológico, porque começa já com o professor se suicidando. Numa escola, assim, meio que de elite ali, que tem uma turma mais adiantada. Então, aquele professor, ele se suicida, assim, mais nem menos e os alunos permanecem, assim, frios, como se nada tivesse acontecido. E acontece que vem o professor substituto e eles não tratam o professor muito bem. Então, o professor fica tentando ali perguntar, né, o que é que eles estão aprendendo e coisa e tal. E tudo eles já aprenderam, tudo falaram bastante sobre cáfrica. Eu achei bem legal, porque só quem entende já leu. Tem várias cenas que com baratas, assim, insetos, né? E a pessoa meio que pesca aquilo ali. Mas outras pessoas aí tem que ir na internet lá procurar. Então, aquele professor fica meio, assim, obcecado com aqueles alunos ali, que são um grupinho mais fechado. Que eles fazem umas coisas, assim, muito esquisitas. E o filme tem passagens, assim, eles falam muito sobre o futuro. O que vai ser o futuro? O que o futuro vai ser ruim? Daí aparece os animais morrendo. Um monte de cenas, assim, bem bizarras. E também acontece que o professor fica investigando eles e acaba vendo eles tentando, assim, ver a tolerância para se matar, se afogando. Fazendo um monte de coisas, assim, muito bizarras e eles permanecendo, assim, frios. E ele acha umas fitas que ali tem o que eles fazem, né? E ele começa a assistir as filmagens e fica muito obcecado com aquilo ali. E daí tudo ele acha que é culpa deles. E realmente é. E os outros professores, o diretor da escola, simplesmente acha, assim, que as crianças são prodígios. Porque realmente eles são muito inteligentes. E esse filme, então, vem meio que para bater, assim, como as crianças que são influenciadas desde jovens, assim, muito jovens. É ter um raciocínio lógico muito grande. O que que pode acarretar? É uma... É tipo uma coisa, assim, que eles querem mostrar. E também eles ficam fechados, assim, no grupinho. Não tem emoções. E isso o filme inteiro mostra. Eu achei muito legal porque a trilha sonora é feita pelo Zumbi Zumbi. Que foi um dos que interpretaram as músicas do John Carpenter, que é do Halloween. Para quem não conhece, é um filme de terror muito famoso. Então eu achei bem legal porque o circo realmente começa a se fechar e começa a ficar mais escuro até a fotografia. Então é muito legal. É um filme bem interessante. É um filme bem interessante.